O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o O problema é que o Parlamento Nacional acontece lá durante a Loura Rua, que é a segunda-feira e a deputada do Sira Rússia Bancada, Fretilín, PLP, no Cunto, a cara atuou a destituição do presidente do Parlamento Nacional. A reunião de Jesus Amaral também considera a abandona plenária, não a convoca a reunião líder bancada. Mas, no segundo dia, o Parlamento consegue realizar a plenária a liderança o vice-presidente do Parlamento Angelina Maria Sarmento que vota a destituição do presidente do Parlamento no Rio de Janeiro. Resultado, votação da destituição do presidente a favor do Noura Ressiném na votação do presidente do Parlamento, Anicete Guterres, a favor do Noura Ressiném, e que o composto o sifretilín do Noura Ressiném, junto ao Lima, pelo P.O.A. no P.D.R. Zimie Fernandes Clementino Maia, Díamén. Tchau! Obrigado.